Olá, divos e divas! Dias atrás, na internet, viralizou vários trechos da atriz, modelo… E seja lá mais o que ela faça, Luana Piovani dando entrevista para o videocast Poddelas. Ela falou que ia vender bolo de pote em Portugal, você lembra? Então, teve um rolê assim, né. A Luana Piovani, ela mora em Portugal, porém já morou no Brasil, né. E fora essas falas engraçadas e polêmicas do Poddelas… Você vai dar terapia? Ah, mas daí não sei se eu ia gostar. Mas não é pra você gostar, amor. Pra você gostar, é o parque de diversões. Isso é pra gostar, é de parque de diversão, gente. É, gente, quem acompanha a Luana Piovani há muito tempo aí do mundo das celebridades, da internet também porque ela já teve um Twitter polêmico, tá? Ela é opinativa, ela gosta de opinar sobre a vida dos outros. Ora, Luana Piovani é aclamada, ora, Luana Piovani é apedrejada. Mas, gente, a mulher se mantém na mídia aí há muitos anos. E olha que ela, tipo, não anda fazendo tantos trabalhos… Não, com grande repercussão. Se fodam. Mas as suas redes sociais, né, e podcasts e lugares onde a Luana vai sempre acabam repercutindo e até virando meme. Eu quero que os homens se fodam. Eles que vão fazer terapia pra me entender. Por isso que no vídeo de hoje, a gente vai analisar esses cortes aí do Poddelas. E outras polêmicas que envolvem Luana Piovani. Porque eu tenho certeza que muita gente também não sabe de onde que saiu essa mulher. Eu acho uma loucura! Será que tem uma geração que não conhece direito a história? A Genzy não sabe de onde vem, mas a gente vai contar. Faço o que quero e o que me apetece, apenas. Tenho um namorado, 15 anos mais novo, com 1,92m, pesando 90 quilos. E você veio dizer que eu tô amargurada, papai? Que eu sou rica! Louisa pega! Luana Piovani, gente, é uma atriz de 47 anos brasileira, tá? Hoje, como a gente falou, ela costuma chamar atenção aí na mídia pelos stories dela, né. Ela dá muita opinião aí, não somente sobre a vida dela sobre casos que aconteceram com ela mas também sobre assuntos que estão em alta, Big Brother. Desde quando o Pedro Scooby, que é o ex da Luana Piovani foi pro Big Brother, ela fala bastante de BBB. É, ela vem falando mais, né. Principalmente também agora que Vanessa Camargo está lá. Iiiiih! Que tem um relacionamento com o Dado do Olabella com quem a Luana Piovani aí teve, infelizmente, uma história trágica. Pois é, mas caso vocês não saibam, gente, a Luana Piovani, né antes de ser essa pessoa da mídia, essa personalidade da mídia ela atuou como modelo, assim. Logo na adolescência, ela fez alguns trumps como modelo. Mas ela acabou não seguindo como modelo e também foi ser atriz, né, Fih? Aos 17 anos, gente, a Luana Piovani estreou uma série já na Globo chamada Sex Appeal, tá? Sendo uma das protagonistas. E o nome da personagem dela era Angel. Ai, chique! Ela era uma modelo Angel. Você vê que pessoas Angels na Globo… Sempre são polêmicas. São polêmicas, né. E aí, ela seguiu esse trabalho como atriz desde então desde essa série na Globo, né. Ela também fez Malhação, que é um clássico da TV Globo, né. Guerra dos Sexos, o filme Mulher Invisível, que é muito clássico, né. Sim. E ela também já foi apresentadora de programas de TV como Tudo de Bom, da MTV e também do Saia Justa, lá na GNT. É, o Saia Justa é um programa que tem muita rotatividade de apresentadoras, né. A Luana Piovani já foi uma delas. Sim, normalmente são mulheres ali com opinião. E a Luana Piovani sempre foi essa figura mais polêmica. Que eu lembro desde pequena, assim, ela era um grande nome ali do rolê das novas atrizes, que tipo, ah, essa atriz aí vai despontar muito vai ir pra uma carreira, vai ser muito lembrada. Quando eu era criança, a Luana Piovani já tinha essa imagem de ser polêmica. Gente, eu não vou mentir, eu achava ela uma pessoa insuportável chata. Eu achava ela chata, eu achava que tudo ela queria meter o bedelho. Aí tem coisas que eu ouço ela falar, que eu falo ah, isso aqui tem um fundamento. Tem coisas também que eu não concordo. Hoje eu já não acho ela tão insuportável assim, porque eu também sou chato. Chato pra caralho! Mas eu acho que ela é uma pessoa polêmica acima disso tudo, né. Nessa recente entrevista com o pod delas aí ela acabou falando bastante sobre a estreia dela na Globo, né. Só que ela não deita pra Globo, gente. Ela não deita pra Globo, né. Ela falou que o primeiro papel dela como atriz foi logo como protagonista no Sex Appeal, como a gente falou aqui. Aí ela disse o seguinte, ó, com 16 anos virei protagonista na Globo. Me traumatizei, mandei todo mundo à merda, inclusive a Globo. E voltei para São Paulo. Me traumatizei, mandei todo mundo à merda. Inclusive a Globo. Ou seja, sempre tem uma amiga de trabalho nossa que manda a empresa à merda. Sempre tem. E essas amigas nossas, elas dão a sorte de dar certo na vida. E tem aqueles que fala, fala, fala… E não faz. Não faz. Que você quer realmente é a gente. Exato. E se a gente faz, a gente se fode, morre de fome. Mas tem umas pessoas na vida que manda a empresa à merda e dá sorte mesmo assim. Porque a gente tá falando aqui dessa carreira da Luana muito por cima. Mas eu sei que ela também faz muitas campanhas de moda e de beleza. Sim, sim. Ela fez por pouco tempo, né. Não é só coisa de atriz e de papel e de apresentador. Ela também já faz campanhas até hoje. Só que ela repercutia um pouco mais sobre a vida que ela tinha na época. Ela, inclusive, falou que o salário dela era baixo, tá? Olha aí, Globo! Além também de que ela não era tratada bem. Falei, quero voltar a morar na minha casa, ganhar bem ser bem tratada e vigiar o mundo. Essa bosta aqui que vocês me deram não está dando certo, não. Falei, quero voltar a morar na minha casa, ganhar bem ser bem tratada e viajar o mundo. Essa bosta aqui que vocês me deram não tá dando certo, não. É, principalmente porque… Acho que ela tava chateada. Porque pensa, você vai pra uma rotina, né, de gravação de novela. Sim. E ela trabalhava como modelo. E como modelo, ela viajou o mundo inteiro, né. Ela chegou a fazer muitas campanhas. É que eu acho que era a vontade dela, tanto que hoje ela mora em Portugal e tudo mais. Sim, sim. Não por escolher dela, né, ela deu pra lá. Enfim, ela finalizou essa parte da Globo dizendo aí que ela não entende o porquê que muita gente fica desesperada pra estar na Globo. Amiga, é só você ver as novelas da Record, né, que aí já explica. Mas ela fala que ela não entende, porque todo mundo fica babando ovo na porta da empresa, né, que ela não é dessas e tudo mais. Sei que o pessoal tá apaixonado, só pensa nisso. Inclusive, não entendi até agora, porque o povo fica todo mundo todo mundo aqui babando na porta dessa empresa. Mas não é isso que eu quero, não. Mas eu acho que é compreensível, sim. Porque como eu disse, as novelas da Record, né… É, e mesmo porque também ela não jogou que se o Boninho chamar, ela vai? Dependendo do dinheiro. Ela ablou sobre isso. Porém, também teve uma parte mais séria no pod delas que ela fala sobre um assédio que ela acabou sofrendo aí, né. A gente tava ali conversando, papo vai, papo vem uma hora. O Manga fez assim pra mim, ó… Vem aqui, senta aqui. Ele tinha na base, mais ou menos, uns 80 anos. Eu tinha na base, mais ou menos, uns 21. O que é uma coisa muito legal da Lona Piovani. Porque realmente, assim… Por um lado, a gente brinca isso das novelas da Record e tal. Mas obviamente, toda emissora tem seus problemas. Sim. E muitos poucos artistas decidem falar sobre os problemas da emissora. E ela fala, né. O que não agrada a ela, ela acaba falando. E ela fala, ela não tem esse famoso rabo preso. Você vê que muitos artistas estão sendo demitidos da Globo encerrando seus contratos e não renovando, né. A Fátima Bernardes é a última que acabou de não renovar. Ias. Ou ias, né. Ao contrário da Suzana Vieira, que já esfregou que tem um contrato vitalício. É, cara dela, inclusive, né. A Luana, não. Ah, eu sinto que a Luana… As netas da Suzana, sabe? É, é que a Suzana segura um pouco… A Suzana, ela zoa a Globo, mas a Luana Piovani, ela desce a lenha. Ela desce a lenha, né. Ela desce a lenha, né. Mas antes da gente ir analisar os outros cortes do pod delas com as falas engraçadas e polêmicas da Luana, vamos falar de outras polêmicas aqui. Pra você que não sabe, gente, uma das grandes polêmicas que envolve o nome de Luana Piovani está nos relacionamentos amorosos. Você sabia que ela já namorou o Rodrigo Santoro? E eles, gente, não foram qualquer casal aí não, né. Eles foram um dos… o casal 20 da Globo, né. Tipo, o casal do ano, sabe? Tipo, Larissa Manoela e João Guilherme… Bom, na verdade, foi algo assim, que foi comparado ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie. Angelina Jolie e Brad Pitt. A gente só lembra desses, né. Nossas referências de casais são péssimas. E era tipo ali, 1997, os queridinhos do Brasil fizeram novela junto também, né. É, o Rodrigo Santoro, ele era um grande galã das novelas da Globo, né. E a Luana Piovani também já tinha esse pezinho na atuação. Nos anos 2000, gente, alguns anos depois aí do relacionamento ter iniciado a Luana Piovani, ela foi flagrada aos beijos com outro homem durante o carnaval. Ou seja, ela botou um chifre no Rodrigo Santoro. Anos depois, a Luana Piovani falou um pouco disso, ó. A gente ia casar mesmo, mas é difícil você encontrar o homem da sua vida aos 29 anos. Você pode estar apaixonado, mas a chance de dar certo é pequena. Éramos o casal 20, a TV Globo nos botou em uma novela das oito, né, oito. Era das oito. Mas eu não estava feliz, tínhamos grandes diferenças. Ele era uma pessoa reservada e eu não sou. E dá pra perceber, realmente, que os dois são muito opostos, né. É! A Luana Piovani tem tudo isso nas redes dela. E o Rodrigo Santoro é bem lá… Eu confesso que eu não lembro desse relacionamento deles, assim. Eu lembro das capas. Eu não lembro. Eu lembro mais dela com o dado do Olabella, que a gente ainda vai falar. Ela também falou sobre como ela foi tratada na época. Que é uma coisa que não mudou até hoje. Víde aí a Luísa Sonza, por exemplo, que nem traiu o Whindersson. E foi muito apedrejada na mídia, né. Mas você imagina quando a mulher realmente é tida como a traidora, né. A Luana Piovani realmente traiu o Rodrigo Santoro. E ela disse que ela foi vista como a genie brasileira. Sabe aquela música? Taca a pedra na genie, na genie. Passei dois anos dando explicações, carregando uma cruz. Mas não parou por aí, porque tempos depois também a Luana Piovani falou que a traição também não foi só do lado dela. Mas na época, ela preferiu ficar calada. É, aí abre aspas aqui, ó. Só que eu não podia sair na mesma capa de revista dizendo… Olha, queria contar pra vocês que ele também fez… Ela acabou desabafando, né. Demorei a me perdoar, mas entendi que eu só namorava. Não era casada, não tinha filhos. Falando aí sobre a própria traição que ela cometeu, né. Bom, hoje ela afirma que ela se arrependeu dessa traição. Ela fala que ela não era madura e tudo mais. É, tem um vídeo que ela fala bastante até. Que ela fala que, de certo modo, pra ela foi até meio que um livramento ela ter traído, porque ela percebeu que, pô… Trair realmente não é isso que eu quero, entendeu? E ela fala até que, aparentemente, pro Rodrigo Santoro também foi bom pra ele. Eu traí, sim, o que foi pra mim maravilhoso. Me libertei de uma prisão, porque no último ano e meio o relacionamento era super tóxico. Como eu disse, gente, a Luana, ela teve um breve relacionamento com o Dado do Olabella em 2008. Recapitulando, o Dado do Olabella é esse que agora também é o marido da Vanessa Camargo, que está no BBB24. Que com quem ele teve também um relacionamento no passado. Exato! A Luana Piovani, ela acusou o Dado na época de agressão, tá? E a Luana, ela chegou da entrada na Lei Maria da Penha, tá? Ela ganhou uma medida protetiva contra o Dado aí. E ele tinha que manter uma distância de 250 metros contra ela, tá? Essa agressão, ela teria ocorrido numa boate no Rio de Janeiro na época. Foi bem polêmica essa notícia. E tem imagens do segurança aí, de segurança, aliás, das câmeras. Que mostra o Dado empurrando a Luana, empurrando também uma camareira e tudo mais, né. Se não me engano, ela até quebrou o braço. É, ela fez exames, o corpo de deleito confirmou que realmente teve um tapa que ele deu nela e tudo mais. Mas enfim, foi comprovada essa agressão, né. E aí, gente, é outra pauta que a Luana Piovani decidiu falar mesmo abertamente, né. Violência contra a mulher, a gente sabe que também é um assunto que por muitos anos ainda se mantém. Às vezes as pessoas preferem ficar em silêncio, mas a Luana decidiu não. Vou lá na justiça mesmo. E depois disso, foi se visto aí que não foi só com a Luana Piovani essas agressões, né. É, ainda falando um pouco mais da Luana, o Dado, ele foi acusado de lesão corporal leve. Porém, ele cumpriu a prisão em regime aberto. A condenação chegou a ser anulada, pra você ver como a lei funciona também, né. Porém, depois ela foi mantida aí no Supremo Tribunal de Justiça. No carnaval daquele ano, que a Luana acusou o Dado de agressão que aconteceu todo esse pandemônio, eles foram separados no Camarote da Sapucaí. E o Dado, pra debochar publicamente, ele foi… Ele tirou foto com uma fita métrica. Olha isso! Pra mostrar o tanto de distância que ele tinha que tomar dela. Inclusive, ele acabou sendo retirado do Camarote, foi levado pela polícia. Porque ele não tava cumprindo com essa medida de distância aí. Tanto que tava zombando lá com a fita métrica. Debochando ainda, né. Bem feito pra ele! Inclusive, ela declarou anos depois, ó. As pessoas não me estenderam a mão. Ouvi demais que fiquei porque quis. Será que ela não fez isso pra chamar a atenção? Será que não estavam bêbados? Como se o fato de ficar bêbado fizesse merecer você tomar uma porrada. E é isso mesmo, né. Faz sentido, né, gente. Acho que não existe mais culpa pra esse tipo de situação, né. E aí, o caso acabou voltando à tona. Porque a Vanessa Camargo entrou no Big Brother. Ela já havia namorado o Dado do Alabela nos anos 2000. E retomou o relacionamento aí, nesses últimos meses aí, inclusive, né. A Luana fez uma série de stories aí, criticando a Vanessa. Tanto a Vanessa quanto o Dado. E depois que o Dado fez aquela música pra Vanessa, aquela música que foi uma vergonha… Tô com saudade de você. Já faz tempo que eu te vejo só pela TV. Aqui fora tá tão diferente. A Luana Piovani também debochou dele nos stories. A letra é realmente uma obra-prima. Ou seja, você vê até que assim, a Luana, ela perdoa, mas ela não esquece, parece. Não perdoa porque, né… Bom, é bom lembrar, gente, que o Dado do Alabela aí… Depois que aconteceram esse rolê da agressão, ele ganhou um reality, né. É uma coisa que a Luana bate muito na tecla quanto as pessoas esquecem, né. Eu falei aqui que ela perdoa, mas ela não esquece. Mas acho que ela não perdoa e também não esquece. Porque nesse caso não tem como perdoar. Não. Mas eu gostei que ela foi macetar o Dado também. Porque, gente, parece que as pessoas esquecem. Não falam nada a respeito, sabe. Sim, e anos… E tempos depois, ó, a Viviane Saraíba também entrou na justiça contra o Dado por violência. E Marina Dolabella, sua prima e ex-namorada foi outra também que acusou o Dado de agressão. Então não era só uma pessoa falando. E tem gravações, entendeu? Mas eu acho que o fato da Luana Piovani falar e repercutir ela também usa disso pra poder dar voz pra quem precisa também, sabe. Então acho que assim, ela debochar do Dado, eu aprovo. Pra vocês terem uma noção, em 2017, outro caso de agressão repercutiu bastante na mídia, que foi do ator Cadu Moliterno, né. Que ele agrediu aí a mãe de seus filhos, a Ingrid Saldanha. E a Luana Piovani, vendo outras pessoas também passando o que ela passou meio que foi falar sobre isso novamente, né. Sobre o fato da mídia meio que tentar acobertar esses casos, né. Cadu Moliterno já foi meu par, bateu na esposa. Foi capa de revista Veja, com a manchete. Não foi a primeira vez. E não soube de condenação. Continua trabalhando, fazendo novelas. Posando com as suas namoradas para revistas de celebridades. Isso ela criticou no canal dela de YouTube, tá. Bateu na esposa, ela saiu na capa da Veja, escrito Não foi a primeira vez. E não soube de condenação. Ele continua trabalhando, fazendo as novelas. E também continuou. Garricha, enchia Elza Soares de porrada. E é lembrado como herói do Brasil. Dado do Olabella, ganhou 2 milhões num reality seis meses depois de bater na minha cara, em votação popular. O Cadu, ele acabou entrando em processo contra a Luana Piovani por calúnia, difamação e danos morais. Porém, ele perdeu o processo, tá. Em primeira e segunda instância, isso foi em 2021. E ele pagou pra advogada da Luana Piovani 10 mil reais pelos honorários. Ou seja, ele tentou processar ela contra essas falas e tudo mais. Só que aí foi comprovado que não tinha fundamento, e ele perdeu o processo. A justiça entendeu, gente, que não houve calúnia ou difamação por parte da artista, uma vez que o caso de violência foi noticiado pela mídia na época. Então, amigo, ela tava falando a verdade, entendeu? Então, como é que fica, né? Voltando para o trabalho, Luana Piovani também. É, já teve algumas tretas aí com colegas de profissão. Nesse caso aqui, a atriz Carolina Dickmann, tá? Carolina Dickmann, que inclusive, gente estreou na televisão ao lado da Luana Piovani, na mesma série. Diga-se de passagem que a Carolina também é uma das atrizes que não tá mais na Globo, ela também encerrou o contrato. Também saiu, também saiu. Ela até tá ablando bastante agora, alfinetando e tudo mais. O povo tá falando, foi só encerrar o contrato que o povo já abre a boca. Mas dizem que tem um rolê mesmo, que você não pode, né? Quando você tem um contrato com a Globo, você tem que se manter mais… De boca fechada. Sem ter opinativo, é dizem, né? Bom, aconteceram muitas coisas entre elas, tá? E ao mesmo tempo, a gente não sabe exatamente qual foi o motivo pelo qual elas brigaram. Parece que elas eram bem amigas. E por vários motivos, elas não se falam mais, né? Enquanto rolava a novela fina estampa, que a Carolina Dickmann fazia um papel lá, que era Teodora… A Luana Piovani aloprava ela na internet. Falava que ela não tava gostosa o suficiente pra fazer o papel, e lá lá lá. Nessa época, ela tinha o Twitter, entendeu, gente? E aí, no Twitter… Aí é o problema. Era exatamente sobre isso. Mas futricando aí, né, os futriquentos de plantão acham que, na verdade, tem um motivo, sim, dessa treta entre as duas. Que eram amigas, e supostamente foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Dado Dolabella. Ó, segundo a Luana, a declaração que ela deu. O que acontece é que ocorreu uma coisa na nossa história. Porque a gente teve uma história. Começamos a trabalhar juntas, tivemos uma amizade. E um dia, ela teve uma postura que eu achei absolutamente absurda. E então, eu tirei do meu caderno, que ela explicou. As duas atrizes são muito… marcaram muito uma época da Rede Globo, né. Tanto a Carolina Dickmann quanto a Luana Piovani. E eu lembro que também a Carolina Dickmann já foi criticada também pela mídia. Às vezes falavam que ela era chata… Até hoje, ela é vista assim. É, então assim, é até engraçado que as duas brigaram, já que… De certo modo, até… São parecidas. São parecidas. Mas aí, gente, pra vocês terem uma noção, esse fim de amizade, o motivo aí surgiu recentemente, né. É, o que engatilhou isso vim à tona, gente, foi o relacionamento da Luísa com o Chico. O término do relacionamento, né. Porque a Luísa foi traída, foi pra Ana Maria, leu a carta, aquela coisa toda que vocês já sabem. E a Carolina Dickmann, ela defendeu a Luísa Sonza nas redes sociais e tudo mais. E a Luana, ela compartilhou o vídeo da Carolina Dickmann desabafando, defendendo a Luísa Sonza nos stories, e disse o seguinte, ó… Maturidade é tudo, né. Você fez o mesmo comigo, mas eu tinha apanhado. Ou seja, ela se referiu aí ao período conturbado que separou ela do dado do Olabella. Então parece que a Carolina Dickmann teve um olhar pela Luísa Sonza que ela não teve pela Luana Piovanni na época, entendeu? É, porque a Carolina Dickmann, ela tinha um contato com o dado do Olabella na época, né. Não sei se tem, mas eles tinham uma amizade de infância, inclusive. E aí, as pessoas meio que juntaram. Talvez a Carolina Dickmann ficou do lado… Ficou do lado do dado, e não da Luana. O que deixou, aparentemente, a Luana Piovanni chateada. Você vê que até quando a treta não é sobre a Luana Piovanni, se a pessoa der uma brecha, ela usa do que a pessoa falou pra poder atacar de volta. Aí, anos depois, algumas coisas fazem sentido. Ah, então talvez seja por isso, caso não se falam mais. É uma grande confusão, gente. Mas mesmo porque, em 2015, a própria Carolina tinha pedido pra que o povo não alimentasse essa briga entre as duas. Ela soltou um textão aqui muito grande. Você vê que 2015 é muito antes desse rolê da Luísa Sonza e do Chico, né. Fazem uns anos já. Parece que depois que a Luana Piovanni alfinetou a Carolina em cima dessas falas defendendo a Luísa Sonza, a Carolina Dickmann não falou mais nada. Ela também já teve treta com a Sabrina Sato. Que aqui teve uma resolução diferente, tá? Ó, a Luana Piovanni, em 2015, ela afirmou que Sabrina Sato não tinha uma postura admirável para ser rainha de bateria. Aí aqui entra uma coisa que eu já não gosto. Porque ela fica dando opinião de umas coisas que ela não é chamada. Pra que ela vai ficar falando das coisas dos outros também, tudo? Nem tudo se tem uma opinião, gente. Mas no Twitter é isso, né? No Twitter é isso, tá? Exatamente isso. A diferença é que ela é famosa, né, ó. Tem a bunda da vida, mas não é minha favorita, não. Eu sou suspeita, né. Pra mim, não adianta samba no pé. Tem que ter postura admirável, tá? Dois dias depois, com a repercussão desse comentário negativo sobre a Sabrina a Luana acabou se desculpando. E as duas tiraram fotos juntas aí em outros carnavais. Então se resolveram. Se resolveram, gente. A artista também tem muito disso, tá? Às vezes você toma dor de um lado, toma dor do outro. É bom esperar um pouco, porque daqui a pouco eles estão tirando… Fazendo carinho no outro, tirando foto… Não é isso, é um clássico de sempre. É um clássico. Porque às vezes as pessoas brigam no… no ao vivo. Brigam pra todo mundo ver, mas se resolvem no off. Então. Então às vezes acontece isso. Tem que esperar. Com a Nicole Balls, foi mais complicado, né. Porque aí a Luana meio que jogou lá no Twitter coisas sobre a Nicole Balls. Que ela ficou muito chateada quando saiu do reality lá da Fazenda. Pra vocês terem uma ideia, como é antigo, né. Sim, sim. Embora a Luana Piovani não tenha citado o nome de ninguém… A Nicole acabou levando um pouco pra ela, entendeu? A Nicole, por sua vez, toda vez que a Luana Piovani tacava uma indireta que podia ser sobre a Nicole, ela salvava tudo isso. Pra poder entrar ali com providências e tudo mais. Porém, a Luana Piovani rebateu, ó. Nunca se tem o nome de ninguém dizendo o que ela alega. Ou seja, a Nicole acho que não conseguiu processar a Luana Piovani. É, ficou meio que essas por essas. Uma coisa triste, porque a Luana poderia ser uma das convidadas da Casa Balls, né. Imagina a Luana Piovani na Casa Balls, gente. Vendo o nome de uma galinha, de um porquinho ali… Eu acho que faltou. De um galo, entendeu? Faltou, né. Essa outra treta é mais recente, de 2022, tá? Embora não tenha sido explicitamente pra Thayla Ayala essa treta, né. Da Luana, essa crítica que ela fez. Muitas pessoas ligaram que foi pra ela, mas ela não deu nomes. É, a Thayla Ayala, gente, ela apareceu amamentando um filho recém-nascido nas redes sociais. E aí, em paralelo a isso, a Luana Piovani fez o seguinte comentário. Esses dias eu vi uma foto de uma menina linda que acabou de parir com uma barriga seca, toda gatinha já. Dando de mamar ao filho, arrumada, cabelo bonito. Quando olhei praquilo, eu pensei, meu Deus do céu! Talvez ela não saiba o que ela está fazendo. Mas só está aumentando essa imagem que o mundo passa. Que amamentar é tomar um milkshake, disse a Luana Piovani aí numa entrevista à televisão portuguesa, já morando em Portugal, tá? É uma discussão que outras pessoas também levantam, né. O quanto romantizam a maternidade, né. A amamentação e tudo mais. Tanto que muitas influenciadoras são elogiadas quando mostram ali o dia a dia real, como a Viih Tube mostrou. Então, né… Ela continua aqui, ó. Quando ela posta uma foto dessa, semi sorrindo, linda, magra com o bebê a mamar numa mama só, imagina… Imagina, e a dor aqui? E a dor aqui na lombar? E o bico que racha? E quando o bebê não pega direito? E quando não tens leite suficiente? E quando estás exausta e tens de dar de mamar? É uma loucura. Entendo a questão dela, realmente fala-se muito sobre isso. Mas aqui, eu acho que ela se contradiz, porque tem um trecho que ela fala também que ela quer postar alguma coisa na rede social. E aí, você tem que falar da Mata Atlântica, você tem que falar não sei o que lá… É um meme famoso, inclusive. É um meme muito famoso. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia. Eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio. Então assim… Ah, tá. Ela só tava postando uma foto, entendeu? E aí, a Luana Piovani também tá problematizando uma foto. Assim como ela fala que a internet problematiza tudo. Entendi o seu ponto. Mas eu entendo aqui também, por outro lado que o ponto da maternidade é onde pega na Luana Piovani. É, a Luana Piovani… De ter criado os filhos e tudo mais, né. Ela acabou ficando com a guarda das crianças. Então acho que a maternidade é um assunto que gera esse gatilho na Luana Piovani. E que é um assunto que ela fala bastante hoje em dia, né. Exato. Nos conteúdos. Assim como o LGBTQAP+, é o gatilho pra uma outra pessoa. Que ela acabou também… Ai, tem que falar disso. E não sei o que lá… Sim, sim, entendo, entendo. Mas eu acho engraçado esse meme dela, não dá pra você postar nada. Só uma foto de Biki. É, você tem que problematizar tudo, né. Falamos por cima de tretas aqui, mas tem tweets antigos da Luana Piovani que são muito engraçados. A gente sabe que tweets antigos é uma coisa que não dá pra levar em consideração. Porque são tweets antigos, mas são engraçados. Mesmo aqui, no caso dela, ela tava respondendo os haters, né. A Luana Piovani tinha essa mania aí. Mas ela responde haters já ofendendo os cinco vezes mais em cima. Olha isso aqui, ó. Devia ter prova de português pra ser atriz. Como a arroba sigo o Piovani, lê roteiros e etc. Eu não leio roteiros, manda o seu pai ler, burra, bruaca burra. Vai tomar na peida, vai… E é muito quinta série, né, vai tomar na peida. É, vai tomar na peida. Vai tomar na peida. Horrorosa, pelo amor de Deus. Vai no dermatologista que essa sua pele tá podre. Amore? Pele podre? Ah, faz 35 anos que sou linda e faço sucesso. Queria ver a foto da mulher que você come. Ou seja, é isso, né. Querida, parabéns por substituir a lindíssima Grazi. Tenho certeza que você vai corresponder. Beijos. Nossa, nem é uma… é uma crítica. Então, não basta ser lindíssima, amor. Tem que ser atriz. Ai… Lu… Esse aqui é um que tentou aqui uma aproximação. Lu, mando meu bom dia carinhoso e nem recebo um oi. Acho que você só gosta de quem te maltrata. Te amo, há duas décadas. E ela faz drama, não, que me dá preguiça. Amo o jeito que ela responde aos fãs. Realmente, você tá bem acabada. Parece que tem uns 10 anos a mais que o Scooby-Doo. Que ela tá falando pelo Scooby, né. Na época que eles dois tinham um relacionamento. Sim. E a Luana era criticada pela diferença de idade, né. E ela já responde, tenho 12 imbecius. Ah! É isso, a Luana Pio Bani é uma pessoa sem paciência na internet. Então ela vai responder grossa, ela vai falar essa groselha também. É, falava, né, no caso do Twitter. Porque ela excluiu a conta dela do Twitter, tá? Depois que ela arranjou confusão, gente, com a torcida do Corinthians. E pra você ver onde ela foi, né. Olha isso! Que ela é uma torcedora São Paulina. E aí, teve uma eliminação que aconteceu, né, do Corinthians na Taça de Libertadores, em 2013. E ela foi pro Twitter provocar o Corinthians. Ela fez esse tweet aqui, ó. Saudações, São Paulinas, a todos os imundos corintianos que se acham incríveis. Que esse time que anda bom, mas ontem se fudeu. É isso, né? É isso. Realmente, a moça do português… Tudo bem que o Twitter permite ter uma liberdade, né. É, ela também não mentiu. Ou seja, falou que os corintianos são imundos e tudo mais. Mas aí ela sofreu ameaças pesadas e tal, né. É, ela sofreu ameaça de morte, tá, gente. E ela acabou excluindo a conta dela. Ela preferiu, ó… Às vezes é melhor você deixar pra lá a sua conta mesmo, sabe? Sim, mas aí o que ela faz? Hoje em dia, ela habla pelos stories. Que aí fica 24 horas no ar. E são… é outra época também, né. É outra época. E eu acho que ela tá envolvida em assuntos mais atuais. Que é o Big Brother, por exemplo, né. Eu acho que um grande momento da Luana Piovani nos stories e na internet foi no ano passado… Foi ano passado do Pedro Scooby? Foi o retrasado, né. Retrasado. O Pedro Scooby participou do BBB do Arthur Aguiar, né. E aí, quando ele entrou no Big Brother… Como ele é um ex muito emblemático da Luana Piovani, muita coisa veio à tona, gente. Mesmo porque o relacionamento dos dois… Na época feliz, já tinha polêmicas. Mais polêmicas relacionadas a outros assuntos. E com o término também, aí o negócio… Foi ladena abaixo, né. Eles tiveram seis anos de relacionamento, né. Um relacionamento que terminou aí em 2019. Nem faz tanto tempo assim. Sim. E juntos, eles tiveram três filhos. O Dom e os gêmeos, a Elis e Ben, tá? Eles viviam em Portugal, que é onde a Luana Piovani atualmente vive. Mas ela tem vindo bastante pro Brasil, né. Gente, o Luana Piovani tá aqui. É, o Luana Piovani tá aqui. E eles partilhavam bastante coisa da vida pessoal deles nas redes sociais. Eles postavam foto na banheira, né. Foto pelada. Foto pelada. Então era um relacionamento meio doidão, assim. Sempre tava no ego. É. Na época, a gente já tinha lá o Diva Depressão no blog. Eu lembro que vez ou outra tinha notícias deles. Aqui tem alguns momentos icônicos do relacionamento, tá, ó. Tem uma foto que virou meme, que é essa com o riscado na mão. Que é essa… Vocês não sabiam, a gente é louco. Hoje sabemos. Hoje sabemos, né. Tem ela na banheira, como eu disse. Tem ela no espelho. Ai, tampa as coisas aí, Salmo, tá? É. E é uma legenda que… Deve ser coisa de casal. Só eles entendem o que eles estão falando. Estavam no fogo deles, entendeu? Um fogo no cu, tá? Bom, o casamento chegou ao fim de 2019, como eu disse. E desde então, gente, eles vivem praticamente em pé de guerra. Porque vira e mexe, tem alguma coisa que ela fala dele. Ele fica um tempo sem falar dela, mas ele acaba falando também. No Big Brother, a gente vai até elogiar ela, né. É, tem horas que eles soltam comentários até que legais, um dos dois. Mas faz tempo um pouco, né. Faz tempo, faz tempo. Mas pra você ter uma noção, ó. A Luana, no próprio documentário sobre o Scooby, lá no Gameplay… No Gameplay… No Globoplay. Ela falou um pouco sobre o detalhe da separação aí deles. A única coisa que ele tinha responsabilidade era de renovar a nossa hospedagem. E aí, um dia, ele me liga pedindo desculpas. Porque ele tinha esquecido de renovar. E eu tinha até meio-dia do outro dia para mudar de casa. Porque a casa já tinha sido alugada, com três crianças, doze malas. Quando eu desliguei o telefone, tirei a aliança do dedo e botei na mesa e falei, o meu casamento acabou. Eu amo que você falou que ela deu uma declaração no documentário como se fosse uma coisa boa, mas ela já desceu a lenha aqui. É, né. Ela já desceu a lenha. Mas é um motivo… Gente, é um motivo plausível, né. É, é. Ela fala que ele era muito desligado… Enfim, aquela coisa clássica de marido, sabe? Que o marido era muito desligado, mas muito desligado. Sim, ó. Em 2020, começaram as trocas ali de farpas no Instagram, né. Inclusive, ela chegou a falar o quanto ele pagava de pensão pros filhos nela. Às vezes, quando estou olhando os miúdos no Pula Pula… Fico pensando, os miúdos no caso, os filhos, né. Fico pensando. Como pode o pai ter dado 330 euros de pensão pra cada um? Se o aluguel de casa dividido por cinco dá mais que isso? Ainda bem que as crianças não precisam desse dinheiro. Mas imagina quantas precisam. Aqui, muita gente, eu acho que ficou do lado da Luana e começou a ver ela de um outro lado. Porque ela veio trazendo muito essa pauta de ser uma mãe que cuida dos seus filhos e estar brigando ali pro pai estar presente. Não só financeiramente, mas afetivamente. Uma situação que muitas mulheres no Brasil passam, né. E muitas delas não conseguem ter uma resolução. Assim, meio como a Luana, né, até hoje. E eu acho que parte do conflito dela com ele também é que ela é contra a forma como ele cria os filhos, né. Tem muita essa questão. Então ela fala que os filhos também praticam esportes, assim, como o Scooby, né. Ele é surfista e tudo mais. Então ela fala que o Dom, por exemplo, que é skatista, o Pedro deixa ele… E sem os equipamentos. E sem os equipamentos de segurança e tudo mais. Então assim, ela começou a pegar no pé desses detalhes também. Que é uma coisa que ao longo da nossa vida, acho que vocês também já devem ter percebido, que a gente vê acontecer com casais que se separam, né. A gente vê casais se separando e geralmente a mãe pegar no pé do jeito que o pai cria. Ou o contrário também, a gente vê isso acontecer. Quando o relacionamento é midiático, gente, tudo se explana de uma forma maior. Principalmente porque a Luana vai pros Instagram dela falar, entendeu? Exatamente. Tanto que ela também já reclamou da forma que ele trata a educação das crianças, ó. Estava aqui ao telefone, contei ao pai dos meus filhos que a professora me ligou ontem para fazer um relato de como tinha sido as semanas anteriores. Sabe qual foi a frase? Eu não crio meu filho para ser aluno nota 9. Ele tirou 7, está ótimo. E aí, tipo, ele tá ok, ele tirar 7. Ela não achou legal, porque ele diminuiu, já que tinha tirado uma nota melhor. Sim. Então é uma questão que fica, né… Pra ela, não pode baixar a nota. Se eu fosse a criança, eu estaria feliz com o meu 7, entendeu? Ai, gente, eu também, com o meu 6,5… Aquela coisa, né. Tem gente que critica muito por causa da exposição das crianças. Sim. Nessa situação também. Na época que o Pedro Scooby namorou a Anitta também teve aquela confusão das crianças ouvindo funk. Sim, é verdade. Que aí ela também falou… Ai, se a criança aparecer aqui cantando funk, eu não sei o quê… Eu vou do juiz… Nossa, que doido que ele namorou a Anitta, né, gente. Pois é. Que doido que o Pedro Scooby namorou a Anitta. E aí, como as crianças tinham contato, né, tipo, iam na casa dos dois. E aí, teve esse rolê do palavrão. Imagina aquele desafio lá de botar a criança no banheiro. A Luana Piovani bota lá o filho. Um rolo e um desfio, cada… um desfio, vai… Nossa! Ela que vai tirar a criança e ela que vai falar palavrão no lugar, né. Ela acusou ele, gente, de ter tentado desestabilizá-la emocionalmente dizendo que os filhos não queriam voltar pra casa da mãe e nem falar com ela. Porque eles viajavam muito com o Pedro Scooby nessa época também. Então ele acusava… Ai, gente, um caos, né. Não dá pra entender. Naquela época, ela também acusou ele de não ter comparecido ao aniversário de quatro anos de um dos gêmeos Ben e Liz. Sim, sim. Que é uma coisa que pega também, né. Mas mesmo assim, pra você ver, teve várias confusões aí. Mas em 2020, ela revelou que passaria a dividir a guarda dos filhos junto com o Scooby. Ele já estava namorando a Cynthia Dyer, que era a atual esposa dele. E eu lembro que até na época, se não me engano, uma elogiou a outra. Teve um rolê assim, tipo, nossa, legal, né. Mas aí, quando tudo tá entrando ao normal, estoura mais uma bomba. Essa época que estourou essa outra bomba foi quando o Pedro Scooby começou a ser especulado pra entrar no Big Brother. Gente, ela fez uns stories tão engraçados que ela fala… Eu não tô sabendo disso. Oi? Eu não recebi essa notícia, não. Eu acho maravilhoso. Que ela fala, pô, eu deveria ficar sabendo, né, já que ele vai ficar meses confinado. Isso também afeta os filhos. Então eu não sei, acho que ele acabou não falando. Porque ele sabia que ela ia comer o culeio. Deixa eu ver, meu Deus doce. E essa é uma questão que nos BBBs o povo… O Pyong, né, que a mulher tava grávida. Realmente o povo fica, nossa, e lá… E aí, os pais vão… Se fosse a mãe, seria diferente, enfim, né. Ele entrou no Big Brother, deu no que deu. E ela proibiu de que os filhos aparecessem no Recado do Anjo. Sim. Foi uma polêmica isso, na época. Foi uma polêmica. Eu lembro que… Eu entendi também isso pelo lado dela. Ela falou que se eles assinassem, eles teriam o direito de usar os filhos deles pra não sei quanto tempo, né, imagens. Acho que é vitalício o negócio. E aí, ela meio que não, né. Muita gente ficou contra ela, falando que ela estava amargurada e tal. Mas, né… Depois do BBB 22, essa disputa entre a Luana e o Scooby continuou, tá? Aí, em 2022, ela contou aí pra mídia que ela tentou ligar pro Pedro Scooby, mas ele não atendia. E por isso, ela decidiu gravar um story pra que ele lembrasse de dar o remédio pra Dom. Olha! Ou seja, ela cobrou ele pelos stories, gente, de dar o remédio. Já que ele não atende o telefone… Bom, vou deixar esse recado aqui, porque você não quis me atender. Porque você tá bravinho, que você esqueceu das suas responsabilidades. Depois, ela acusou ele de atrasar a pensão, com um post no Instagram. Ela postou no Instagram isso, tá? Em dezembro, ela alegou que o atleta desrespeitava ela na frente dos filhos. E disse que ele havia dado um celular para os três. Porém, ela não conseguia vigiar o conteúdo que eles ficavam acessando. Que é uma coisa mesmo da criação, né. Alguns talvez concordem com ela, outros não vão concordar, né. Uma coisa que… pai e mãe… Essa questão da pensão continuou sendo um problema. Porque ela falou que no ano seguinte, no ano de 2023, que foi o ano passado ele não queria dividir as contas de forma igualitária, né. Com ela ali, na criação dos filhos. E inclusive, ele teria ameaçado ela de pedir a guarda das crianças, né. Porque assim, ele meio que economizaria. Já que ele não precisaria pagar tantas as contas. Nesse processo que a Luana recebeu, né, que tinha essas alegações também tinham fotos dela, fotos inclusive nua. Que aí, ela junto com a advogada, viram que era meio que uma insinuação de que ela não seria uma boa mãe. E obviamente, ela não ficou calada aí, né. E isso repercutiu na treta que a gente citou no vídeo das reportagens do Fantástico, as mais polêmicas. Sim, porque o Pedro Scooby acabou dando uma entrevista sobre a saúde da filha dele, que ele tem com a Cintia e tudo mais. Que era na mesma época. E aí, a Luana achou que isso era uma cortina de fumaça pra cobrir outros problemas de pensão que ela tava tendo e tudo mais. Enfim, um grande caos. Inclusive, se você quiser entender mais, assim… Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Entra lá no vídeo que você vai entender o que aconteceu também nessa época. Polêmica vai, polêmica vem. Um monte de confusão, um monte de história. Inclusive, essa questão com Scooby, eu acho que é uma coisa que nunca vai se resolver, porque… Nossa, segue-se aí. Os filhos estão aí, né. Enfim, ela foi pro pod delas. Como eu disse, a Luana tá no Brasil agora. Ó, ela foi pro Drag Brunch Brasil. Gente, a Alissa, sabe a drag do Corrida das Blogueiras? A maior drag do Brasil? A Alissa pulou a Luana Piovani. Pulou em cima da Luana Piovani, tá? A Luana Piovani participou do pod delas, que são esses recordes que viralizaram recentemente. A gente vai analisar agora aqui com vocês, tá? Ela já tinha viralizado por um recorde num outro podcast. Ai, que ela falou que gente de 20 anos não trepa bem. Ninguém trepa bem com 20 anos. Se você tem 20 anos e acha que trepa bem, só pra te dizer, você está enganado. Eu não acho que é mentira. Eu acho que ela tá… Isso eu não acho que é mentira, tá, gente? É, com o tempo, né, você vai… Se você tem 20 anos e acha que você trepa bem, você tá enganado. Não sei se ela está vivendo um outro momento. Se ela quer dar uma apaziguada. Porque ela tá mostrando aqui no pod delas, principalmente. Ela mostrou um lado que não tira o deboche dela. Mas ela tá falando de outros assuntos também, né. Sim, ela chegou a falar, inclusive… Tem muita gente que não entende por que ela mora em Portugal, né. Aí ela fala que tem as diferenças sociais e tudo mais. Vamos assistir. Em relação a essa escolha de morar fora… Por que sair do Brasil? Cara, porque eu tava muito… Eu amo que assim, ela nem espera a Tatá perguntar. Ela já fala por cima que ela já quer responder, né. Por que sair do Brasil? Cara… Por que sair do Brasil? Ela já responde em cima. Eu tava muito infeliz no Brasil. Eu acho a vida aqui… Sobrevida. Me incomodava demais a bolha em que eu vivia. Não que ela tenha mudado muito em relação ao mundo. Mas assim, eu consigo levar a minha vida. E eu digo levar a minha vida em todos os aspectos mesmo, assim. Eu amo que ela dá entrevista de óculos de só. Sim. Isso é uma coisa de gente que não tá afim de muita conversa. Mas é que ela ablou bastante. Dar até você sair na rua e com as pessoas que você encontra. Com as pessoas que trabalham nos lugares que você vai e estão. Enfim… Eu consigo levar lá uma vida que me incomoda muito menos as diferenças sociais. Sabe? A menina que trabalha na minha casa… A filha dela estudava. Não estuda mais porque agora mudou por causa da idade. Mas estudava no mesmo colégio dos meus filhos. Me incomodava muito eu viver nessa bolha. Ai, eu tinha um carro blindado, eu morava num condomínio. E aí… Daí eu tava criando o quê? Dois puta Playboy, filhinho da Luana Piovani, entendeu? Com tudo que tem direito. Nunca ia pegar um transporte público. Tem que saber o que é isso, senão a gente não vira gente. Tem que saber pegar um ônibus lotado. Isso eu concordo, tá? Quando você pega um ônibus lotado, um transporte público… Você valoriza mais as coisas. Você valoriza mais as suas conquistas, tá? Mas será que o filho dela pega ônibus lá em Portugal? É o que ela tá falando aí, né? Tem que pegar? Mas, gente, como é que você ensina o valor se não for desse jeito? E olha, vou te dizer que eu tô cortando um dobrado pra ensinar valor pros meus filhos. Porque eles são muito abastados. Você abre o guarda-roupa, tem 15 camisetas. Por que ele vai dar valor pra camiseta se ele tem 15? Enfim, eu tô fazendo aqui minha mãe a culpa porque acabo que sou eu mesmo que proporciono isso tudo. Mas eu fico o tempo todo… É ela que compra a camiseta e ela que regula o que tem. A mãe é assim, né? Aqui ela fala sobre se casar novamente, né. Porque, gente, olha o caos que foi. A gente resumiu pra vocês o caos, que foram os casamentos dela. Mas eu não caso de novo, nem se Jesus descer do céu. Será? Será? Não. Dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto… A toalha molhada em cima da cama a vida inteira… Ela já começa a desabafar. E aí eu começo também a me compadecer dela. Ah, você para de graça, que eu não sou mais assim, não. Quem deixa a toalha molhada agora é você, em cima da cama. Você deixa assim. Tá, tá bom. Deixa a toalha molhada. Ah, mas deve fazer outra coisa. Com certeza! Mas ele usa a minha. Ele usa a sua, porque eu tenho ódio. Tenho ódio, porque daí passa naquele bundão cheio de pelo que eles têm. Aquela zona do agrião ali entre o cu e o saco, que fica um cheiro insuportável. Vou pegar a minha toalha maravilhosa, passar nessa teia que eu acabei de fazer aqui. Um laser de magma, praticamente. Aquele cheiro de… Zona de agrião. Aquele horror. Ela tá falando da zona que tem entre o saco e o cu. E ela tá sendo muito específica. Muito específica. Ou seja, ela deve ter passado muito mal com o cheiro do Scooby. Ela passou muito… Muito mal. A zona do agrião na cara dela, entendeu? E os pelos na pia? Não dá! Pelos na pia, cabelos curtos na pia. Pelo no sabonete… Mas ela tá falando de pelos curtos. Meus cabelos são longos. E estão lá na pia também do mesmo jeito. Não, eu tiro, amor. Você quer que eu tire fotos? Amor, não. Eu tomei banho ontem, eu tirei todo o meu cabelo do ralo. Olha! Eu tirei! Porque você sabia que a gente ia gravar esse vídeo hoje. Mentira, eu tiro sim. Um horror. Não, um horror. Não sabe nada onde tá nunca. Não, não sabe nunca onde tá nada. E daí grita, gente, pra saber onde é que tá. Não sei, porra! Procura, caralho! Eu também não sei onde tá as coisas. Porque esse aqui troca de coisa os lugares todo dia. Não é verdade? Quem veio perguntar hoje. Ai, onde tá o negócio do computador? E tava na mala, eu fui infeliz. Ele foi, olhou, foi lá me falar. Eu não encontrei. Eu falei, acho que tá lá, amor. Gente, mas quando você ama a pessoa, custa você responder. Ai, tá no armário. Mas eu respondi, assim… Então por que você tá concordando com ela? Não, já tô falando aqui. Já tá falando. Tá merda! Desculpa. Você tá solteira? Não, tô apaixonada. Esse é o Cláudio. Esse é o Cláudio. Tá apaixonada… Falou, falou, falou. E quando você tá apaixonada, Luanda? Você vai passar por isso de novo. Você vai esfregar a cara na zona do Adriano, né? Chique. Não vou nem falar mais detalhes sobre isso. Aqui ela vai falar sobre psicanálise, tá? Você que aí, ai, terapia, terapia… A terapia não é pra gostar, não, gente. É o primeiro passo, é o primeiro instrumento, a primeira chave de fenda que você tem que aprender quando você entrar nessa psicanálise. É tirar os outros de dentro da sua vida. Quem são os outros? Onde eles vivem? Do que se alimentam? Quem são? Eles estão dentro da tua casa? Estão sentados com você na sua mesa do jantar? Pagam as suas contas? Tá, pagam as suas contas porque você tá na internet, já tem medo de ser cancelada. Infelizmente, me perdoem o meu francês, eu só lamento. Eu não vivo de internet. Internet, na minha mão, é um instrumento. Eu caguei pra internet. Ah, querida! Eu não vivo dela, eu faço teatro. Eu ganho meu dinheiro de outra maneira. É que eu vivo da internet. Eu sei, eu sei. E ela fala de um jeito assim, ó… Você lamento, né? Você lamento. Eu tô trinta e eu falei, hã? Hã? Homem? Querer entender homem? Eu quero que os homens se fodam. Eles que vão fazer terapia pra me entender. O que foi, Flamirava? Eu quero entender a mim. Mulher, trinta anos. Trinta anos? Eu quero entender a mulher, eu quero entender a Luana. Eu não vou fazer terapia pra entender o que tá acontecendo com os homens. Eu quero que eles todos se fodam, eu quero me fortalecer. Eu quero entender de mim. É, né, quando a gente faz mesmo, é sobre a gente, né? Não sobre os outros, né? Sim, sim. É, exatamente isso. E ela continua, e esse eu acho que foi um dos que mais viralizou, né. Que é o da psicanálise, né. Que é uma patadinha, assim… Ah, uma patadinha na tatagem, na bonzueta. Mas, gente, a Luana Piovani… Ela é dela, já dá pra você esperar isso dela. Isso. Tô, te dá um feedback, te fala alguma coisa? A Tatá perguntou se a psicanalista, a psicóloga dá um feedback pra ela sobre as coisas, né. Certo, certo. Não, exatamente. Ela fala se ela achar que ela tem que falar. Ah, mas daí, não sei se eu ia gostar. Mas não é pra você gostar, amor. Pra você gostar é o parque de diversões. Você paga o passaporte da alegria. Ninguém falou que é pra gostar. Que isso, gente? Ela tá achando que psicanálise que é pra gostar? Você vai lá apanhar, tomar chapoletada na cara. Aprender a ser gente, parar de… Gente, ela é uma pessoa que, assim… Ela tem muito… Ela é muito engasgada, ela tem muita coisa pra falar. E ela fala? Então tudo que ela fala, ela fala sempre parece que ela tá brigando muito. Vocês falam que eu sou grosso? Olha aqui! Mas não é pra você gostar, amor. Pra você gostar é o parque de diversões. Ela também falou sobre o que atrai ela num boy. A parte do saco do cu já não é que a gente já sabe. Não é essa parte, sabemos. Mas eu acho que virilidade é uma coisa que eu gosto neles. Talvez a única. Que é o que liga essa porra dessa raça. Aí, tem um negócio de um suor, uma energia, uma coisa masculina que quando bate eu falo, pô, eu tava quietinha aqui no meu canto, olha aí, ó. Ela foi, eu tenho que pescar de novo. Pescar de novo. Pescar de novo. Acabou de falar que não gosta de suor. Mas gosta de uma virilidade, Luana. Não consegue resistir também, né? É o mal, né? Muita gente reclama. Todo mundo reclama de homem… E tá lá, né? Tá lá com o homem. Luana disse que consegue o que quiser, até em relação ao trabalho. Ela se garantiu muito no trabalho, né. Ela não precisa de internet. É, as peças, entendeu? E o trabalho, eu nunca pensei nisso. Pra você ver o tamanho da minha autoconfiança. E eu tava indo pra Califórnia, tá? É. Não é baratinho lá, né? Eu tava indo pra Califórnia. Não, e trabalho na Califórnia. Eu e a torcida do Flamengo inteiro esperando esbarrar com a gente, pra virar uma ator. Pra ter uma chance em Hollywood. Entendeu? Mas eu não me preocupava, porque assim, a sensação que eu tenho dentro de mim é… O que eu quiser, o que eu me propuser a fazer, em seis meses eu sou dona do troço. Nossa, amiga! Eu estudo, amei. Eu sou dedicada, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. Eu observo quem sabe, eu peço pra me ensinar. Dá pra ver se você é interessada mesmo. Ela começou lá em cima, mas terminou com o discurso, não. É, cara… Se eu errar, eu pergunto. Eu pergunto, exato. É, faz sentido. Ela também comentou um pouco sobre esse BBB, né. Fora que a gente sabe a melhor opinião dela, a força do BBB. Eu não sei o que ela falou. Isso é um grande coliseu. O Big Brother o que é? É você ver o outro na merda. Eles ganham com a desgraça alheia. Eu acho uma loucura. Não é mentira. Eu acho uma loucura. É, realmente, a gente vê eles… Gente, é que a gente gosta de ver eles passarem a merda. É, não. Mas tem gente que potencializa as coisas lá de um nível que realmente, né. Tipo, ai… Calma, também. É um reality show. Mas é legal ver a gente se lascar no Big Brother, né. Mas ela também vai… Também tem um plot twist nesse filme. Tem o plot? Tem o plot. Ela achou uma loucura. Imagina você num reality. Ia ser o maior dinheiro que eles já ganharam na Faixa da Terra. Convencida, né. Tipo assim… Ela já cogitou. É, pedem muito, né. Ela já cogitou. Falou muito, faz um tempo. Aí vem o plot agora. Só se fosse o maior dinheiro que eu ganharia na Faixa da Terra. Ou seja, Boninho. Bota a mão no bolso. Molhou a mão da Luana Pelvani. Molhou a mão. Porque assim, a gente teve a perspectiva do Scooby. Sim. Agora temos que ter a perspectiva da Luana dentro da casa. Gente, gente, olha… Eu nem sei o que seria. Não consigo imaginar. Então… Mas será que às vezes ela é assim? Mas às vezes lá na casa, não sei. É, muitos dizem que ela é amargurada. Ela fez um discurso nos stories pra responder pra quem a chama de amargurada. Ai, fez. Fez. Ai, amargurada, supera, quer aparecer… Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 32 anos de carreira. Eu vivo aqui em Portugal maravilhosamente bem. Fazendo só o que quero e o que me apetece. Porque eu já tenho dinheiro suficiente na minha conta que me traz essa segurança. Eu continuo fazendo campanhas de beleza aos 40 e quase oito anos. Tenho três filhos saudáveis. E tenho um namorado de 1,92m que pesa 90 quilos. Lindíssimo. 15 anos mais novo que eu. Vocês acham mesmo que tem alguma coisa de errado na minha autoestima, na minha confiança, no meu amor próprio ou no meu amor recíproco? Ou seja… Essa é a maneira que ela responde, entendeu? Essa é ela, gente. Quer queira, quer não. Mas tá aí na mídia, né? É, realmente uma das celebridades mais polêmicas do Brasil. Quer você, queira não, tá? E você, é fã da Luana Piovani ou não? Não gosta da Luana Piovani? Comenta aqui embaixo, tá, gente? Se você quer ver ela no BBB, né? Mas, gente, ela vai continuar aí pelo jeito, porque olha… Essa gosta de hablar. Mas não é pra você gostar, amor. Pra você gostar é o parque de diversões. Pobreza pega! Pobreza pega!